Está começando neste momento o debate com os principais candidatos à presidência da república. Dilma Rousseff será a primeira. Bom, boa tarde. É o nervosismo do debate. Que isso? Estamos começando ainda. É, do meu governo, governos anteriores, governo tucano. Governo federal, governos estaduais. O meu governo, também no governo meu e do presidente Lula. Eu acho, eu acho, eu acredito. Aliás, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho as realizações do meu governo. O governo meu e do presidente Lula. O meu governo, o governo do presidente Lula. O pessimismo é uma péssima fórmula de avançar. Porque você começa desistindo. Muito bom. A família brasileira, mas a família brasileira, essa situação que nós vivemos, de falta de saneamento, é uma coisa drástica. Mas a família tem sido atacada em todos os sentidos. E nós, do PSC, defendemos com clareza aquilo que acreditamos. Que a família precisa ser preservada. E, no caso da violência, nós vamos estar falando daqui a pouco sobre esse assunto. A família, ela tem sido atacada. Esses delinquentes que estrupam, que matam, que roubam, que estrupam. Jovens aí, delinquentes, assassinos, estrupadores. A minha política sempre será em favor da família. Tratarei a família colocando em primeiro lugar a família. Não adianta termos políticas se a família for mal. Então, se a família vai bem, a cidade vai bem. Se a família vai bem, o Estado vai bem. Se a família vai bem, o Brasil vai bem. Eu sou uma pessoa que luto pela família. Tenho exemplos dentro de casa como se deve tratar a família. Quero reafirmar para a população brasileira o meu compromisso com a família tradicional. Nenhuma sociedade é mais forte que os seus laços familiares. E a fortaleza das suas famílias sou a favor da família como está na Constituição brasileira. Deus abençoe a sua família. Muito bom. Boa tarde. Em primeiro lugar... 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 Minha vida privada quando era ministra do meio ambiente. A renovação da política. Quero renovar a política. Da polarização que tem o PT e o PSDB. Eduardo Campos. Porque esse governo, no governo da presidente Dilma, ao seu governo, a presidente Dilma tem muita dificuldade em reconhecer os problemas do seu governo. Muito bom. O Fernando Henrique, o PT, o PT do PSDB, bancos milionários, o PSOL do sistema, Dilma, Aécio e Marina. Para defender os interesses do capital, dos bancos, das grandes empresas, das empreiteiras, os bancos, bancos e os bancos, o PSOL tem esse sistema. O PSOL tem enriquecer milionários. Já tem o PT, já tem o PSDB e tem também a Marina. Interesses do capital. Os bancos. A presidente Dilma, do governo do PSDB, do governo Lula. E a Marina, com os bancos do PSDB, dos 50 maiores bancos, são tucanos. Do lado do capital, do lado dos bancos, os interesses dos banqueiros, o lado do PSOL, pelo PSDB, pelo PT e pela Marina. Dinheiro. Temos dinheiro. 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 Mais dinheiro. Dinheiro. E o dinheiro. 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 Não sobra dinheiro, gente. Dinheiro. Todo o nosso dinheiro. Esse dinheiro. Esse dinheiro. Está dando dinheiro, não vai sobrar dinheiro. Mas não tem dinheiro que sobra. Dinheiro. Todo esse dinheiro. E esse dinheiro. Passou de 200 mil reais. O governo está pagando 654 bilhões de reais. Mais de 400 bilhões. 600 de 3 milhões de reais. 18 bilhões. 11 bilhões. É muito pouco. Bilhões e bilhões. Mais de 60 milhões somados, ou talvez um pouco mais. Muito bom. São todas as teses, mas eu não vi o que eu queria ouvir. Vocês já estão errados. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu vou aproveitar o meu minuto. Se eu vou comprar uma bicicleta, eu pago duas. No campo de concentração nazista ou da ditadura socialista do século passado. Obrigado. Não sou o presidente Fernando Henrique. O governo do presidente Fernando Henrique. O governo do presidente Fernando Henrique. O grande governo. O atual governo. O atual governo. Essa é a herança perversa desse governo. O novo ciclo de governo. Partido dos Trabalhadores do PT. E sobre o governo. E o governo da candidata Dilma Rousseff. Nesse período de governo da atual candidata e atual presidente da república. Tem Minas Gerais. Porque Minas Gerais foi o único estado brasileiro nesse ciclo de governo que fracassou. Como fiz o governo de Minas Gerais. Assim como fiz também em Minas Gerais. O atual governo da candidata do PT. E o governo do PT em Belo Horizonte. Porque a candidata oficial. E desse governo. O governo do PT. O governo da senhora. O governo da presidente Dilma Rousseff. Fracassou. Como fracassou em todas as outras áreas. Muito bom. Muito obrigado. O nosso debate com os candidatos à presidência termina aqui.